Música Qual a banda internacional que você, que eles gostariam, que a gente, que a gente gostaria de abrir o show? É isso? É Você quer falar de uma coisa? Que a banda, o G sabe muito bem como falar sobre isso É isso que você vê Já entendeu? Isso era motivo É bom também você sentir um cruzinho na barriga, né? Foi excelente Quando não tenho mais pra onde ir No meu céu não tem mais estar